Olá, gente! Bem-vindo ao canal Língua do Oriente. E o nosso tema de hoje é Essa pessoa está pensando em mim? Esse tema é um tema muito pedido, né? E a energia muda diariamente, por isso que eu trago esse tema de novo, entendeu, gente? Eu peço a vocês que mentalize essa pessoa, esse ser amado, esse pretendente, essa pessoa que você tem um carinho por ela. Mentaliza, pensa no nome dela todo, na data de nascimento, se souber, e vamos ter respostas, hein? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você, tá bom? Lembrando a vocês que o nosso canal, todos os dias, sobe vídeos diários, entendeu? Por isso eu peço a vocês que compartilhem, que contribuam com o canal, dê o seu joinha, se inscreva, e aí nós sempre podemos trazer conteúdos novos para você. E sempre sobe simpatia no canal, simpatia testada, simpatias que vale muito a pena fazer, porque tem muita gente que tem resultado. Claro que depende da fé. Bom, gente, montinho 1 e montinho 2, se essa pessoa pensa em você. Lembrando que não vai bater para todo mundo. Quem quiser uma consulta particular, basta chamar no WhatsApp 21 98 773 8386. Meu nome é Igor. Vamos lá, para quem escolheu o montinho número 1, se essa pessoa pensa em você. Bom, vamos lá, montinho número 1. Gente, essa pessoa pensa-se em você, ela tem um carinho em você, ela tem confiança, ela quer trazer notícias para você, novidades. É uma pessoa que tem bons sentimentos, tem boas intenções com você. Eu posso até falar que tem amor, gente, porque a carta do cão é um 10 de copas, né, no tarô. E fala de amor também, fala de amor, um amor real, uma fidelidade. Então, eu digo para você. Essa pessoa pensa em você e ela não vê a hora, não vê o momento de estar com você, tá? Parabéns para você que escolheu o montinho número 1, é uma pessoa que realmente tem sentimento por você. Se vocês estão juntos, parabéns. Se vocês não estão, vocês vão estar, entendeu? É uma pessoa que vale muito a pena. Poxa, parabéns aí. Vamos ver o montinho número 2, hein? Vamos ver o montinho número 2, se essa pessoa pensa em você. Nossa, aqui com certeza também. Com certeza essa pessoa aqui, do número 2, pensa. O que ela pensa? Ela pensa que apesar das dificuldades que vocês estão passando, ou pelo afastamento que vocês estão passando, que ela quer trazer alegria nessa relação, ela quer trazer uma novidade, um início. Ela quer deixar de ser imatura, se ela for imatura. Porque tem muito amor. O amor aqui venceu, gente. O amor aqui está muito forte, tá? Então, essa pessoa, se ela é infantil, ela vai deixar de ser infantil. Ela está reconhecendo que ela tem muita infantilidade, estraga muitas coisas. Se ela não é infantil, ela quer trazer alegria para você, ela quer trazer momentos mais legais, mais felizes nessa relação. É um montinho muito positivo também, tá? Eu vejo que ela não está aguentando esse tempo afastada de você, tá? Ou, se vocês estão juntos, essa barreira, essas briguinhas que acontecem de vez em quando, eu vejo que ela vai dar um reviravolta na situação. Ela vai amadurecer, tá bom, gente? Esse é o canal Aligma do Oriente. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal e dêem seu joinha, tá bom, gente? Muito obrigado, meu nome é Igor e até a próxima.